O Sefer Hassidim, o livro dos piedosos, escreve que há pessoas que só existem graças a ajudar os outros. A nossa maior riqueza é a nossa existência. E essa experiência chamada vida nos proporciona o mérito e a oportunidade de ajudar o outro e dessa forma recebermos um benefício gigantesco, um prazer inexplicável de conexão com a bondade infinita que é Deus. Escutem essa história real. Uma mulher que sofria de enxaquecas. Quem sofre de enxaquecas sabe que essa é uma doença que não se cura facilmente. Mesmo com remédio, mesmo com tratamentos, a enxaqueca demora muito para desaparecer. E essa mulher recebeu a notícia de que a mãe de sua melhor amiga havia falecido. E ela queria dar força, uma palavra de consolo para sua amiga. E ela combinou que no Shabbat, no sábado, elas comeriam a Seudash Lishit, a terceira refeição, juntas. E dessa forma ela ia poder consolar a orfa. Então ela se organizou, ela morava uma distância a pé da casa de sua amiga de 30 minutos, e após o almoço, a segunda refeição do Shabbat, ela tirou uma soneca, ela descansou. Qual foi a sua surpresa? Quando ela acorda com uma crise forte de enxaqueca. Uma crise tão forte que ela não conseguia abrir os olhos e nem se levantar da cama. Com muito sacrifício, ela esticou a mão e pegou o seu livro de Teilim, o seu livro de Salmos, e começou a rezar para Hashem, para Deus, curar a sua dor, curar a sua enxaqueca, para que ela possa ter forças e saúde. Para que ela possa ter força e dessa forma confortá-la da melhor maneira possível. Exatamente no momento em que ela termina de recitar os Salmos, a sua enxaqueca desaparece. Sendo assim, ela conseguiu se levantar da cama e chegar até a casa de sua amiga no horário combinado. As pessoas que entendem de enxaqueca sabem que é impossível uma enxaqueca terminar assim rapidamente. E com certeza ela chegou na conclusão que se ela tivesse recitado os Salmos e pedindo apenas pelo seu próprio bem-estar, essa reza não surtiria efeito. Mas como ela pediu para Hashem que lhe desse forças para ajudar o próximo, para ajudar a sua amiga, Hashem estava disposto a curar essa enxaqueca rapidamente. Graças a ela ter demonstrado essa vontade, esse grande amor em ajudar o próximo. Igual falamos antes, a melhor ajuda que podemos dar a nós mesmos é ajudar o nosso semelhante. É muito difícil nós compreendermos os cálculos divinos. Muitas vezes nós precisamos de Yeshua, de soluções, de salvações. Nós estamos atravessando dificuldades. Nós já pedimos, já rezamos, já tentamos de tudo. Talvez o que está faltando para a sua Yeshua particular é você se engajar mais no que diz respeito ao Hesed, no que diz respeito à bondade, praticar a bondade, o amor ao próximo vivenciado. Quanto mais complexa for a situação dos outros, quanto maior for a dificuldade dessas pessoas que nós podemos ajudar, mais valiosa será essa ação aos olhos do Criador. Imaginem vocês se existisse uma lei que o sorriso é obrigatório. Imagina, assim como a máscara agora está sendo obrigatória. Imagina se o sorriso fosse obrigatório. Ninguém pode deixar de sorrir nos recintos públicos. Imagina que interessante se houvesse uma lei como essa. Curioso é que essa lei já existiu no século XIX, na Itália. Mas o que nós podemos extrair desse conceito é que sorrir para o próximo sempre vale a pena. O sorriso é tão benéfico que é comprovado cientificamente que ele é eficaz contra estresse emocional e pânicos. Ou seja, até mesmo um sorriso que não é aquele sorriso que sai de dentro, ele é um sorriso assim, meio maquiado. Não importa. Ele vai ser benéfico para a sua saúde. O sorriso diminui as dores. As pessoas que se expressam dolorosamente, elas sentem mais dor. Ao passo que as pessoas que mantêm a postura e o sorriso, elas sentem menos dor. O sorriso aumenta a nossa imunidade? Sim, os glóbulos brancos funcionam melhor no momento em que a pessoa está sorrindo. E mais um benefício que, na minha opinião, é o mais importante. É a reciprocidade. Igual uma criança, quando você sorri para ela, ela sorri de volta para você. Igual o rei Salomão escreve, Assim como a água reflete as faces. Da mesma maneira, o coração do ser humano para com os outros seres humanos. Conexão espiritual, troca de energia positiva. Esse tem que ser o foco das nossas vidas. Pensarmos, nos perguntarmos constantemente como nós podemos ajudar e transformar positivamente a vida de alguém. Sorria para você mesmo no espelho. Sorria para as outras pessoas. E dessa forma, você vai enxergar melhor como existem milhares de motivos para você sorrir diariamente. Todos nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Vai vrai loquim et adam betsalmo. Deus criou o ser humano na sua imagem e semelhança. Os cabalistas escrevem que essa imagem, essa semelhança, é a conexão espiritual que existe da nossa verdadeira essência, a nossa nexamá. Com o Boreolam, com o Criador. Essa conexão, ela só é possível quando nós imitamos os seus caminhos. Assim como ele era rum, piedoso, nós também temos que ter piedade, sensibilidade, senso de percepção pelas necessidades dos outros. Nós não podemos nos acostumar. Nós não podemos ler uma notícia no jornal, uma tragédia, e continuar mordendo o nosso sanduíche como se nada estivesse acontecendo, como se aquilo não fosse com você. Eu jamais vou esquecer uma das experiências que um dos meus mestres teve com o Razonish. O Razonish foi um dos maiores sábios da geração anterior. Um homem que plantou sementes e essas sementes deram frutos, que basicamente é a maioria da Torá que existe hoje na terra de Israel. Esse Razonish, um grande sábio em Bnei Brak, certa vez estava saindo de um brit milá. E ele, ao sair da cerimônia, importante rabino que era, cercado de alunos, cercado de pessoas. Uns queriam uma bênção, outros queriam solucionar uma dúvida talmúdica, outros queriam apenas estar perto do grande tzadik, do homem justo. Até que ele entrou no carro. O carro dá a partida, seu motorista vira à direita, e quando o Razonish percebe que eles já se afastaram um pouquinho daquele local, ele pega no braço do seu ajudante e fala, corre pra minha casa, porque eu preciso tomar um remédio pro meu coração. E já passou do horário. É um caso de pico arnéfes, é um caso de vida ou morte. Naquela hora o motorista já começou a acelerar o veículo e correr pra casa do grande sábio. E o motorista ficou com uma dúvida. A resposta do Razonish é uma grande lição pra todos nós. Ele respondeu o seguinte, eu não queria dar a impressão para aquelas pessoas de que eu estou fugindo delas. De que elas são um peso pra mim. Eu não queria gerar nenhum tipo de sofrimento e aflição e dor e constrangimento no coração de nenhum deles. Se tratavam de pessoas que o Razonish nem conhecia direito, um evento pontual, se tratava de um momento onde ele corria risco de vida e a cabeça dele não estava pensando em si próprio, e sim se preocupando com o bem-estar do público. Esse espírito de família, esse espírito de que sim, nós somos responsáveis uns pelos outros, esse espírito de que todos nós somos irmãos, jamais pode ser esquecido e neutralizado pelas preocupações do dia a dia. Obrigado. 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 Obrigado.